E aí, para que eu quero saber da ortométrica? Eu estou fazendo regularização de móveis rurais. Estou fazendo regularização de móveis rurais. Para que eu quero saber da altitude do geode? Para que eu quero saber isso? A altitude ortométrica é ideal para ser usada em trabalhos de engenharia civil, em que o comportamento do fluido, do fluxo dos fluidos, tem que ser considerado. Ou seja, quando você quer fazer uma obra lá e você quer ver a caída de um ponto para o outro, o desnível para calcular a caída de água, você tem que levar em consideração o potencial gravitacional para que essa água não fique retornando e você tenha que gastar muito mais para resolver esse problema. Ou seja, a altitude ortométrica tem que ser utilizada. Já se você quer fazer qualquer outro serviço relacionado a coordenadas, relacionado a posicionamento, a altitude elipsoidal é a que é utilizada. Nos trabalhos do combo rural, por exemplo, a altitude elipsoidal é a que é utilizada. Então, essa é a grande diferença em utilizar essas duas altitudes.